Estou na bolha de novo E nada vai me salvar Não é o verso perfeito que nasce daqui Sou uma mulher ouca Choro porque os amigos estão tristes Não entendo Nem há remédio que me fará entender A bolha é macia Mesmo porque ela é minha cama Lá fora faz um barulho que bem distingo Tem serra elétrica, batedeiras, buzinas, choros Daqui escuto tudo Cada coisa de cada vez É que dentro dela Fico sensitiva Sou mediúnica Reconheço os que me amam e os que me odeiam Tudo mesmo e sumo nada Sensível mas distante Não quero mais ficar de pé Não vou correr, não vou às compras Não acredito em mim Não quero beijos Na bolha é assim O que vier de bom é sono Mesmo com esses sonhos de passado Quando a exclusão bate na minha porta Outra vez e outra vez e outra vez Adeus Agora sou eu quem parto Debaixo do meu lençol mágico Nenhum carteiro me encontra Debaixo do meu lençol mágico Debaixo do meu lençol mágico Debaixo do meu lençol mágico Debaixo do nosso Debaixo do meu lençol uo Merda! Prazer em Ficou 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 A Tchau, tchau. 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 E aí